O site JW.org, que pertence à comunidade dos testemunhas de Jeová, é um dos mais acessados no mundo. No link você encontra tudo. Além de artigos relacionados a essa religião, é possível fazer o download gratuito da Bíblia. Ele é tido como o maior site do mundo. Ele está disponível, por exemplo, em quase 800 idiomas e com informações muito grandes para todas as pessoas. E no aplicativo, que pode ser baixado gratuitamente, é possível ter em seu aparelho celular uma Bíblia completa. Gratuitamente, pode ser baixado na internet. Por exemplo, ele tem a Bíblia online. Por exemplo, aqui acessamos o Evangelho de Mateus. Vamos acessar o capítulo 5 de Mateus e vai abrir aí esta parte da Bíblia. Então agora nós vamos ver algumas coisas interessantes que podem acontecer. Por exemplo, aqui, olha, versículo 3. Feliz os que têm consciência da sua necessidade espiritual. O que é necessidade espiritual? Tem um asterístico e ele manda para nós lá e se referem aos que mendigam o Espírito. Por exemplo, ele quer ver este texto numa outra Bíblia. Então ele acessa o versículo 3, este é apenas exemplo, e aqui apresentou uma outra versão. Felizes os cônscios de sua necessidade espiritual. Então essas são algumas informações interessantes que você pode acessar neste aplicativo. Com 782 idiomas, o site está à frente do próprio Google. Esse site não tem fins lucrativos. Ali a pessoa pode baixar a Bíblia grátis. E tem uma infinidade de artigos para casais, para adolescentes e para filhos. Pais têm usado a seção crianças, onde há uma estrutura muito grande de filmes, onde ensina a criança a falar obrigado, por favor. E coisas assim, não roubar, ser dedicado aos pais, obedecer. E são filmes dedicados exclusivamente às crianças. E para quem não conhece o trabalho de pregação dos testemunhas de Jeová, José Paulo explica. Nós oferecemos até estudos bíblicos para as pessoas. Neste momento se dirige no mundo 9 milhões e 700 mil estudos bíblicos para as pessoas estarem aprendendo e fazerem opção. Uma delas, inclusive, em língua de sinais, Libras. E nós temos outras 10 congregações das testemunhas de Jeová que estão todas unidas. O programa que se estuda em uma congregação se estuda em todas as outras. Por exemplo, no próximo final de semana, aquilo que nós estudarmos na congregação que eu pertenço será estudado, por exemplo, na congregação em Roma, em Nova Iorque ou em Tóquio. Os testemunhas de Jeová já contam com 8 milhões, 220 mil e 105 integrantes. E tem 118 mil e 16 congregações ao redor do mundo. Atua no mundo todo. Ela compõe um grupo de 8 milhões e 200 mil pessoas. Congrega em algumas vezes do ano quase 20 milhões de pessoas em ocasiões especiais. E nós estamos espalhados em 240 terras pelo mundo.